Olá, galera! Tá começando mais um tutorial aqui no canal, e a coreografia que eu vou ensinar pra vocês hoje é a música Paixão pra Mais de Mês, da Bruna Viola. Mas antes da gente começar, já se inscreve aqui no canal, deixa muito, muito like pra me trazer mais tutoriais aqui pra vocês, e não esquece de ativar o sininho das notificações pra não perder nenhum vídeo novo aqui no canal. Você vai começar batendo com a perna no pé direito, pisa com a esquerda, pisa duas vezes com a direita, aí vai virar fazendo tradicional pra esquerda. Outro. Aí vai repetir a mesma coisa agora, virada de costa. Bate na direita, esquerda, direita, direita. Virou, tradicional pra esquerda. Perna direita vai pisar frente, lado, duas vezes atrás, duas vezes na frente, do lado de novo, e vira de costas. Agora cruza e vira pro lado esquerdo. Virou pro lado esquerdo, pisa com a direita na frente, bate no giro no pé, bate no giro direito. Abre com a esquerda e vira, abre com a direita e volta. Depois, a gente vai fazer direita, esquerda, direita, direita, esquerda. Direita, esquerda, esquerda. Pisa direita atrás, pisa esquerda atrás. Aí vai virar pro lado esquerdo, batendo o joelho no pé direito. Bateu, joelho esquerdo. Aí a última parte da coreografia, a gente vai fazer tradicional pra direita, tradicional pra esquerda, bate no pé direito, pé esquerdo, pé direito e o outro pé direito e vira. Fica duas vezes com a direita, duas vezes com a esquerda. E vai dar duas voltas pro lado direito. Abre e aí vai se repetindo tudo desde o começo até a última parte. Pessoal, se ficou alguma dúvida, pode deixar aqui nos comentários que eu vou responder vocês. Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Um beijão e até a próxima!